Nos últimos anos, Quintas de Acer produziu cerca de mil maçãs a mais do que o seu principal rival da região, Pumares do Rio. Devido ao tempo frio que se fez sentir este ano, as colheitas em ambas as quintas caíram cerca de um terço. Contudo, ambas as quintas conseguiram compensar alguma dessa quebra de produção, comprando quantidades iguais de maçãs às quintas vizinhas. O que se pode dizer acerca do número de maçãs disponível em cada quinta? Será que uma quinta tem mais do que a outra? Ou terão ambas quantidades iguais? Como se consegue obter essa informação? Ora bem, vamos definir algumas variáveis. Vamos pôr o M igual ao número de maçãs nas quintas de Acer. E qual é a outra? Pumares do Rio. Então, R é igual ao número de maçãs em Pumares do Rio. Esta primeira frase diz, vamos pôr isto de outra cor, diz que nos últimos anos, quintas de Acer produziu cerca de mil maçãs a mais do que o seu rival naquela região, Pumares do Rio. Portanto, podemos dizer que quintas de Acer produziu aproximadamente, ou melhor, podemos dizer que M é aproximadamente igual a Pumares do Rio mais mil. Ou, já que não sabemos a quantidade exata, pois cerca de mil não nos diz se é exatamente mil ou mais ou menos do que mil, podemos apenas dizer que no ano normal, quintas de Acer, que indicámos como M, produzem uma quantidade maior de maçãs do que Pumares do Rio. Assim, no ano normal, M é maior do que R. Não é assim? Tem cerca de mil maçãs a mais do que Pumares do Rio. No enunciado também é dito, devido ao tempo frio, vamos ver o que aconteceu nesse ano. As colheitas em ambas, as quintas, desceram cerca de um terço. Vamos sublinhar aqui no problema. Portanto, este não foi um ano normal. Vamos falar do que aconteceu nesse ano. Ora, nesse ano, cada uma destas quintas produziu menos um terço de maçãs. Ter menos um terço em cada quinta é o mesmo que ficar com dois terços da produção do ano anterior. Vou dar-vos um exemplo. Se eu tiver X e lhe tirar um terço de X, fico com dois terços de X. Portanto, ter menos um terço é o mesmo que multiplicar a quantidade por dois terços. Logo, se multiplicarmos cada uma das quantidades por dois terços, ainda podemos manter esta inequação, pois estamos a fazer o mesmo em ambos os lados da inequação. Multiplicamos os dois lados por um número positivo. Se multiplicássemos por um número negativo, teríamos de trocar o sinal da inequação. Desta forma, teremos de multiplicar ambos por dois terços. Assim, dois terços de M ainda será maior do que dois terços de R. Talvez seja melhor desenhar isto numa reta numérica. Vamos fazer isto numa reta numérica. Tudo isto pode ser um pouco intuitivo para vocês. Se o é, peço desculpa. Se não é, nunca é demais repetir. Vamos colocar o zero na nossa reta numérica. Portanto, no ano normal, M tem mais mil do que R. Então, no ano normal, o M pode estar aqui e talvez o R por aqui. Não sei, digamos talvez aqui. Agora, se pegarmos nos dois terços de M, teremos de colocá-los mais ou menos aqui. Portanto, aqui colocamos os dois terços de M. E onde colocaremos os dois terços de R? Bem, se é dois terços disto, teremos de colocá-los mais ou menos aqui. Aqui ficam dois terços de R. Como podem ver, dois terços de R ainda é menor que dois terços de M. O dois terços de M é maior do que dois terços de R. Voltando ao enunciado. Também sabemos que ambas as quintas conseguiram reduzir parte da quebra de produção comprando quantidades iguais de maçãs provenientes de quintas vizinhas. Portanto, vamos dizer que A é a quantidade de maçãs comprada por ambas as quintas. O que queremos dizer é que ambas as quintas compraram a mesma quantidade de maçãs a quintas vizinhas. Podemos acrescentar A a ambos os lados, que não altera a inequação. Desde que adicionemos ou subtraímos o mesmo valor a ambas as partes, a inequação não será alterada. Portanto, se adicionarmos A a ambos os lados, teremos A mais dois terços de M, que é maior do que dois terços de R mais A. Esta é a quantidade de maçãs da quintas de Acer depois de comprar maçãs às quintas vizinhas. E esta é a quantidade de maçãs da Pumares do Rio. Assim, no final, quintas de Acer ainda têm mais maçãs. Podemos verificar isso aqui. Quintas de Acer no ano normal, quintas de Acer no ano em que só produziu dois terços de um ano normal, mas depois quintas de Acer comprou uma quantidade A de maçãs a quintas vizinhas. Vamos dizer que A é esta quantidade de maçãs aqui, como se voltassem à sua produção habitual. Vamos dizer que voltaram à quantidade habitual, foi esta a quantidade de maçãs que adquiriram, até M. Então, se Bumares do Rio também comprou uma quantidade A de maçãs, a mesma distância A de quintas de Acer, se começarmos aqui, terminaremos mais ou menos aqui. Portanto, mais uma vez, vou explicar isto de uma forma diferente. Não estou a gostar disto tudo assim. Esta quinta, a M, quintas de Acer, comprou uma quantidade A de maçãs, que vai até aqui. E Pumares do Rio também comprou uma quantidade A de maçãs. Portanto, adicionamos o mesmo montante. Vamos copiar e colocar aqui para ser exatamente a mesma quantidade. Copiar e colar. Portanto, Pumares do Rio também adquiriu uma quantidade A, ou seja, comprou a mesma quantidade. Quando estiver tudo resolvido, Pumares do Rio terá esta quantidade de maçãs no ano em que produziu menos e em que comprou maçãs. Ou seja, este valor aqui, 2 terços de R mais A, é a quantidade de maçãs de Pumares do Rio. E quintas de Acer tem este valor aqui, que é 2 terços de M mais A. Posto isto, a quintas de Acer ainda tem mais maçãs.